O que é que achaste do novo Spider-Man? Olha, estamos a aparecer com isto? É que já está a gravar, depois de repente vamos... Sim, não faz mal. Ah, de repente aparecemos os... Mas porquê é que me estás a perguntar isso? Nós fomos ao Spider-Man nos dois. Podes parar de mentir às pessoas, por favor? Nem que seja... Por 5 segundos parar de mentir. Podes só admitir que tu querias ter ido ver um romance. E eu é que disse, não, Manuel, vamos ver um filme de ação com teias, com aventura, com mulheres a cair de edifícios. Mas tu querias ver beijinhos. Eu queria ver uma comédia romântica. Nem contigo, nem senti. Mas... Já choraste em algum filme? Qual foi o último filme em que choraste? Foi esse, nem contigo, nem senti. Que é uma comédia romântica. Mas podes parar de mentir às pessoas? Eu fui ver o Spider-Man contigo. Sim, eu sei. Dividimos pipocas. Mas quando é que paras com essa vida de mentiras? Mentiras atrás de mentiras? Não, por acaso sou bastante real. Sou bastante transparente. Sabes o que é que me irritou no Spider-Man? Aquele Spider-Man que não parece Spider-Man, sabes? Ah, o de popa. O único tem uma popa. Chama-se não sei quem, Garfield. As gajas ao lado, nós estávamos a ver um filme com mulheres ao lado, vieram-se quando apareceu o gajo. Não é suposto. O Spider-Man é suposto de ser um gajo sem sobrancelhas. É suposto de ser, não é suposto de ser bonito. É suposto de ser um pálido frágil, não é? Como são todos os outros. Mas que se transforma em aranha e beija mulheres depois. Mas não é suposto de ser um gajo bonito, não é suposto de ser a capa da Vogue. E esse ator, completamente desenquadrado, para mim, eu não o levo a sério. O gajo apareceu e, para mim, parecia um filme de comédia a gozar com o Spider-Man. Estás a ver? Ele tirava a máscara e aquilo, para mim, era o Scary Movie. Scary Movie de Spider-Man. Sim. Filmes da Marvel. Mas sabes que... Lembras-te do antigo? Do Spider-Man mais antigo? Claro. Está a boeda velho. Sim, está a boeda velho. Está a ficar com um pés de galinha aqui. Porque as menudas não se vieram com ele. E porque tem cara de Spider-Man nesse gajo. E porque não tem popa. E porque não tem sobrancelhas também. Então, vamos lá iniciar o projeto. Sim. Bem, e ao que é que vamos reagir hoje? Vamos reagir a... O que como num dia... Entre parênteses, com receitas, hashtag 3, a miúda tem lata. A miúda tem lata já é um... Já é um habituei aqui no canal dos primos. Bem, podemos reagir ou não? Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da minha teleta. Aqui estou eu hoje a gravar um vídeo em teletrabalho, fato de treino, descabelada totalmente. Mas pronto, se querem descobrir o que vem, fiquem por aí. Sim, queremos muito descobrir o que vem. O facto de tu estás descabelada não vai querer... Não me vai influenciar para tentar não descobrir o que vem. Por isso, para de mandar argumentos para eu... Eu vou querer sempre ver o que vem, percebes? Sim. As coisas a dizer que estás descabelada, eu vou ver sempre na mesma. Mega divertido. Vamos descobrir o que vem. Aproveitando que estou em casa, decidi fazer mais um vídeo em que mostro aquilo que como num dia, hoje em modo de refeições. Vá, mais rápidas, mas nem por isso. Menos boas. Este o meu patiou, enfim, não consigo mais. Porque a velocidade não é inimiga da perfeição, do descabelado. A velocidade não é inimiga de estar descabelado. Vamos a ver outra vez. Vá, mais rápido. E fazer mais um vídeo em que mostro aquilo que como num dia, hoje em modo de refeições. O que como num dia, hoje em modo de refeições. Porque ela às vezes come outro tipo de coisas num dia que não são refeições. Por exemplo, pila. Achas? Sim. Acho que não, por exemplo. Não é? Hoje em refeições. Ela vai mostrar o que é que come num dia, esta vez em refeições. Porque às vezes também pode ser... Vá, mais rápidas, mas nem por isso. Menos boas. Este o meu patiou, enfim, não consigo mais. Pessoal, estou com um mês de QK mais de 48 horas. Agora estou um pouco melhor. E por isso é que também decidi avançar com a gravação do vídeo como eu tinha previsto. Mas pronto, olha, não consigo mais do que isto. Só tenho brincos de fato de treino. A minha cara lavada, tipo, nada. Agora, hora de tomar o pequeno almoço para depois pôr as mãos ao trabalho. Que real. Isto é uma influencer real. Porque está mesmo a mostrar como ela é. Não é? Sem filtros. As unhas. As unhas, descabelada. É mesmo assim que ela é. E está a dar-nos isso. E nós só temos de absorver. A nossa função é o quê? É absorver o que ela tem para dar. Que é isto. Que é realness. Vamos ver agora o que é que ela tem para nos dar. A nível de refeições. Estou um bocado arrependido de ter dito bichas. Se calhar depois a miúda tem lata vai ver o canal dos primos e vai ficar um bocado chateada connosco. E pronto. Há vemos um pequeno almoço. Confesso que há dias em que é apenas a minha taça de iogurte com banana, um bocadinho de granola. Mas hoje estava num mudo desluzinho. Eu peguei por cima fresquinho. Portanto, olha, onde está ele? Há dias em que não há saco para fazer granola. E há dias mais reais do que outros. Em que se vai à padaria por buscar pão fresquinho. Por exemplo, como hoje. Isto também serve. Também é um pequeno almoço leve e fresco. Come granola. Só que com um bocado mais de glúten. O que é que foi o teu pequeno almoço? O que é que é o pequeno almoço de uma pessoa que acorda às 14 todos os dias, Manoel? Expliquei para a câmera. O que é que é o teu pequeno almoço? Estou contando meus pequenos almoços há quantos anos? Eu lanjo. E tu? Igual. Bem pessoal, meio dia e 45. É bem mais tarde do que aquilo que eu pensava. Perdei-me um pouco nas horas. Portanto, hoje o tema são refeições rápidas. Portanto, quando eu digo rápidas, não tem que ser refeições que não sejam saudáveis. É um fast good food. Vá. Eu estou em tela de trabalho. Pão com manteiga. Mas isto também está a trabalhar. Portanto, convém mesmo que sejam coisas rápidas. Mas ainda assim que consigamos manter aqui o nosso mundo de comer bem. Portanto, eu vou escolher uma coisa muito simples. Bora lá. Bem, vamos aqui ao nosso frigorífico, de onde eu vou tirar três ingredientes. Um deles, e que é o principal, é este aqui. Portanto, são tiras de peito de frango no forno. Eu tenho comprado isto no continente. Tenho sempre uma embalagem aqui em casa, porque realmente dá bastante jeito. Obviamente que... Isto é muito bacana. Isto é frango já cozinhado. Tirinhas. Já cortadinho em tirinhas. Mas já confeccionado? Para pôr no forno só. Não, acho que não. Acho que é tipo sabor a forno. Sabes? Não. Mas não é sabor ao nosso forno, que é... Que tem tipo gordura queimada. Que tem gordura queimada há dois anos. Tem que caramelo a escorrer. Não, é só caramelo, meu. Eu abro o forno, toco no canto do forno e sujo-me. Pois é. Não, mas isto... Meu, isto é uma grande cena. Já cozinhado? O que é? Só pôr no microondas? E já está feito? Excelente dica. A miúda tem lata. Seria ter aqui carne fresca, não é? Mas pronto, para estes dias é ótimo nos colocar aqui na bancada. E depois vamos precisar também de tomate. E eu vou usar aqui dois, mais pequenos. E também vou precisar de cebola. Ah, não eram assim tão pequenos também. Não, pois não. Qual é que é a medida de comparação? Esta miúda tem mesmo lata. É mesmo a miúda cheia de lata. Tenho aqui também, aliás, tenho aqui esta cebola e tenho a rocha também, já vejo qual é que vou usar. Basicamente, vocês precisam disto e de azeite, porque eu vou colocar tudo na frigideira e misturar. E com este recheio, e agora vamos baixar aqui para o armário. Quando ela diz que os tomates são pequenos, tipo, tu quando dizes, este copo é pequeno, em comparação com outros copos. Sim, aquilo é em função... É em comparação com um copo médio. Tipo, um copo médio, vezes um copo pequeno e dizes, este copo é pequeno, em comparação com um copo médio dos copos. Não é o fato de sexo, não é o fato de órgãos, nem tal masculino. Não, não é isso, meu. Acho estranho que não eram pequenos. A comparar com o que é, Manela? Onde é que quer chegar também com essa conversa? Não é isso, não. Não é essa... Que a miúda tem lata... Que a miúda tem lata, já sabemos. Sim. Agora, onde é que quer chegar também com essa comparação com órgãos? Não, não sei, acho estranho ter dito que são pequenos. Ter dito isso. Pois, não eram. Não eram. Pois, pronto. Mas sei lá. A miúda tem lata. Com este recheio nós vamos rechear aqui estes tacos. Eu costumo comprar estes do Old El Passo, eu acho que já vos tinha falado sobre eles. Em termos nutritivos, quase não têm açúcares, em termos de sal também não têm quase nada. Portanto, em termos de composição, isto basicamente é... Em termos de sabor também, quase nada. Também, é. Mas... Pode conter trigo? Sim. O óleo de girassol, e são só dois ingredientes, portanto, tem aqui... Esta é a opção que eu costumo usar. E talvez coloque arroz a fazer, ainda não sei, se calhar não. Vamos mesmo só acompanhar com a saladinha, para ficar uma refeição mais levezinha. Portanto, bora lá. Então, já temos... Acho que as medidas... As receitas não são bem assim, tipo, as medidas não é assim. Cebola, cebola roxa... Ah, gosto! Tipo, a dizer que gosta de cebola roxa, não é assim também, bem não? Não, não. Costuma ser quantidades, não é? Tipo, a dizer que gosta de cebola roxa. Ah, gosto! Sim. Não é? Sim. Não, é estranho. Não precisamos também de ficar a saber... Nós precisamos da receita, não precisamos de ficar a saber que gostas de cebola roxa. Sim, que és fanática por cebola roxa. Mas tomate já não curte, por exemplo. Então, já temos aqui isto tudo na frigideira. Entre cortar os alimentos, pôr tudo ali, não gastei sequer 5 minutos, portanto, aquilo agora fica ali, aquece um bocadinho. Vou só lavar a alface para fazer uma saladinha e, basicamente, está feito. Depois aqui os tacos. É mesmo muito básico, vocês tiram aqueles que querem e aquecem 60 segundos no micro-ondas e estão bem estaladíssimos. Ah, tiramos aqueles que queremos? Achava que tirávamos o que a sociedade nos impunha que devéssemos tirar. Tipo, um. Tipo, tira só um. Mas, afinal, é mesmo os que queremos. Faz isto para receita leve. Calma lá, também. Tacos. Não, já, já. Frango. E há tomates a gosto. Tomates a gosto. Portanto, ciclos. Entretanto, aqui temos, o nosso acompanhamento vai ser mesmo uma saladinha. Temos aqui mais tomates. Não me foda-se, os tomates eram, de facto, pequeninos. Olhem-me para isso também. Isto não deu para nada, quase. Está bem. Mas, todas as tuas medidas de comparação, eu tenho as minhas. E, entretanto, o Francisco foi buscar à nossa horta uma alfacinha, porque agora é lavar, misturar, pôr os nossos. Estás a ver? Isto é que é uma casa sustentável, pá. Vão, querem uma alfacinha, continente, toma. Vai ao quintal, pegar uma alfacinha para a gente. Lava, pronto, a comer. Percebes? Isto é que é uma casa sustentável. Uma casa bio. Tacos no microondas e temos almoço feito em 10 minutinhos. Mas, após, a salada feita, basta só temperar. Enquanto fiz a salada, deixei estar aqui assim no humo, só mesmo para continuar quentinho. Portanto, vai continuar aqui. Vou deixá-lo. Vou temperar aqui a nossa salada, pôr os tacos no microondas. Nós colocamos sempre também um bocadinho de humus. Este aqui é ótimo, já agora. E, pronto, uma opção que não é tão saudável. É ótimo, mas não está quentinho. Pois não. Deixe-me pôr um bocadinho no fogão. Deixe-me pôr para ficar quentinho. Já não disse que as tiras de frango se faziam no forno, não? Não, não. Sabor a forno. E não é o teu forno. Ah, nada. Ok, temos de falar disso quantas vezes nós. Temos de ter esta discussão quantas vezes. Sabor a forno? Mas os fornos têm um sabor que é metal. O nosso pronto sabe a caramelo há três meses. Mas os fornos normais sabem a quê? É metal? Não, é aquele fumegante a forno. Não, isso é forno de lenha. Um forno normal elétrico em casa. Sabor a forno. Sim. É sabor assim a comida quentinha. De ralado. E refeição concluída. Estava ali um café que eu não fizeste do café à minha frente. Qual é a receita do café? Quanto de água? Quanto de chá? Vamos saber se há gosto desse também do café. Como é que é? Bem pessoal, almocinho. Estava bem bom. Já comemos. Já abrimos a nossa... Estás tomando. Percebes porquê que os queijos apareceram no fim? Sabes quem é que almoçou a merda dos tacos? Os queijos. Eu por acaso não vi ninguém levar os toques à boca, meu. Tu viste? Fezinho lá fora no quintal. Apanhar um solinho. Hoje o tempo está ótimo. Agora, mãos ao trabalho. Vou para o computador. E nós vemos provavelmente a hora do lanche. Sempre com agendas, sempre com merdas, sempre com folhas e merdas e PCs e agendas, meu. O computador e nós vemos provavelmente a hora do lanche. Mesmo seres tipo um chefe de uma empresa... Como isto é, lá fazer merdas, não é? A desempenhar, a responder a e-mails? Não, está tipo teletrabalho. Mas imagina seres um chefe de uma empresa, estás no TeamViewer, Microsoft Teams, falta-me um Zoom. Zoom, ok. Seres o chefe e estás a falar com a miúda telata, que é a tua... Trabalha para ti. E ela está toda descabelada. Espera aí só um bocadinho que a câmera está a ficar sem bateria. Tipo, está a gravar-se. Espera aí que o cartão de memória está cheio. E sai e volta e pede mensagem. Da câmera que está a filmar agora. Sim, sim. Mas o chefe não tem nada a ver com isso. Não, o chefe fica tipo... É, estás a gravar o quê? Não, estás a falar com alguém completamente descabelada. Isto é para um pote de trabalho também, se calhar. Dia de trabalho terminado. Aliás, semana de trabalho terminada. São agora seis horas. E o que eu queria mesmo fazer era ir tomar um banhinho. Porque, ah, pronto. Entretanto, pessoal, não parei para lanchar. Porque não me estava a sentir com fome. Porque quando estou assim com enchaquecas, normalmente perco o apetite. A boa notícia é que já quase, quase, quase me passou. Mas não vou deitar os foguetes antes da hora. Porque, enfim, o que eu queria mesmo era ir para uma banhoca para ver se é estar de quase que... Imagina, não deitar foguetes antes da festa, não é? Mas neste caso, antes da hora, porque ela está a festejar, estarem quase a passar-lhes enchaquecas. Mas imagina o que é que alguém manda a mesmo foguetes. Tipo, estou sem enchaquecas. Puh, parou de me dor a cabeça. Ir à varanda sendo um foguete. Mas tipo, festejar pequenas merdas da vida. Tipo, deixou de me dor a barriga o foguete. A miúda tem lá até muito assim. Porque é que tem estes quadros com palmeiras. Mas o que eu estou a dizer é que esta expressão é estranha. Mandar foguetes. Não faz muito sentido. Antes da festa. É tipo, calma aí, que se calhar ainda vais ter uma enchaqueca durante mais três dias. Sim, não é literal. Ninguém manda mesmo um foguete quando deixa de ter uma enchaqueca. De cara doente passa. Mas tenho que ir comprar umas coisas para o jantar. Entretanto, o Francisco deu a ideia de fazer panquecas salgadas. E eu queria muito... São mais umas que vão acabar no esófago do cão, não é? E apesar de nós só termos ovinhos caseiros, só amanhã é que eu aos meus pais eles vão dar. Então agora precisava só de dois ovinhos para fazer aqui uma receita. Então já vejo se vou pedir à vizinha ou se vou ali em baixo à preciaria. Pronto. Estou de volta. Ah, tens alfaces. Tens alfaces no quintal, mas não tens galinhas. Mas que raio de casa bio é esta? Após banho soube super, super bem. Entretanto, já são quase dez para as nove. O Francisco está no turno da noite hoje. A Mida tem lá até uma pessoa que tanto gosta de mandar foguetes tantas às festas, como também conta muito com o ovo no Codrilhinha. Portanto, tudo aqui é hora de jantar dela e já estou tratada, portanto, para lá. Olha, eu vou começar por fazer as panquecas. Vocês podem fazer instantâneas, daqueles preparados que já estão a fazer no supermercado, ou fazerem mesmo. Eu faço sempre na Vim, e é super rápido e independentemente de uma opção ou outra, a verdade é que é uma refeição ou é uma confeição muito rápida. Entretanto... Isso era fermento? Não era... Pausa. Estou aqui na escuridão do quarto, mas... Pausa para corte neste dedo, não é? Porque uma pessoa corta-se em tudo. Até se corta a tirar o papel, aquela película que vem nas manteias, sabem? A pessoa soubeu, cortei-me assim. Pronto, dedinho tratado. Agora vou outra vez ao frigorífico buscar a Dita Cuxa, a maldita que me fez o corte no dedo para poder fazer as mesões estreladas. Não deviste? Eu não me lembrei deste prome menor. Portanto, a mata das panquecas já está feita. Antes de começar a fazer as panquecas, vou já pôr os ovos a estrelar e assim fica tudo a fazer ao mesmo tempo. Bem, uma vez que os ovos já estão aqui a fazer, pôs-os ao mesmo tempo, é só separá-los por aqui. Vou ligar isto aqui. São um parto de ovo. São uma cesareana de ovo. Vou começar a fazer as minhas panquecas aqui na crepeira. Entretanto, vamos ver aqui. Também que pouco chique, não é? Crepeira. Crepe à rir. Francês. Não é? De certeza que há termos franceses para dizer. E também, claro. Crepeira. Peixe. É. Esta miúda tem mesmo lá. Como é que está a nossa massa? Está ótima. Bem fluidinha como se quer. E aqui temos o resultado final das nossas panquecas salgadas. Com pesto, ovo estrelado e presunto. Podiam fazer outra mistura. Pronto. Eu acho que está com muito bom aspecto. De aspecto. Um ótimo aspecto. Eis. Eia bem. Eia bem. Tão fixe. O que não tem é mesmo saco. É este e o namorado e o marido da Sandra Silva. Já que é cara. É bem f***. É à base do... Baixa a câmera cara. Não sentes um genta vazio no olhar deste má man? Não é só vazio. É sofrimento. É. É dor. É melancolia. Tipo crepes outra vez. Boas. Um. Dead. Está morto. Boas. E agora, para terminar... O que ela diz? Está morto por dentro, não está? Muito boas. Eia, está morto. Eia, meu. O desviar do olhar depois de falar. Ele diz uma merda... Boa. Boas. Não sei. Mas depois desvia o olhar. Tipo, olha aí, meu. Estou dead. O Tiago está sem alma. Ah, bom. Boas. Este miúdo não tem lata. É, este não. Muito boas. E agora, para terminar, há vemos panquecas doces com... Isto aqui, que é tipo Nutella. Ideia também do Kiko. Oi, pessoal. Já estou no sofá. O Kiko tem muitas ideias. O Kiko, por acaso, é um gajo que parece ter muitas ideias. Tomada. Como viram que tivemos direita panquecas salgadas. Depois ainda fomos para as doces. E eu até tinha alguns... E foi-se uma noite louca, cheia de misturas e remesturas. E de doce para salgado. E de salgado para doce. Mas pronto, como comi aquela panqueca doce. Só tem que ter vergonha na cara, não é? E portanto, não foi a comer mais. Esta miúda tem lata? Está bem. Sim. Agora não ia ter vergonha na cara. Também estamos-nos a contradizer aqui um bocadinho. Mas pronto. Este vídeo por terminado. Porque não vou comer mesmo mais nada hoje. No máximo, beberei um chá. Daqui a nada. Salgado ou doce? Também. Que coisa ficar composta. Vai saltitando. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei que vocês adoram sempre acompanhar coisas relacionadas também com receitas. Gostamos muito mais deste vídeo do que o Kik das Panquecas. Sim. Só para teres uma noção assim do quanto nós gostámos deste vídeo. Digam-me nos comentários o que é que acharam do meu almoço e do meu jantar. E qual foi aquilo que vocês ficaram com mais vontade de replicar. Eu vou deixar as receitas também na caixa de descrição. Qual é que ficaram com mais vontade de responder? Não, de replicar para fazermos nós. Sim, sim. De replicar. Mas há o reply. Estas a ver? Falam em replicar. Pensava-se que era um estrangeirismo. Sim, sim, sim. Não, esta mida tem lata, mas não tem assim tanta lata. Não, sim, sabe. Se gostarem do vídeo, coloquem um gosto. E claro, não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau! Oi! Ah, ok. Ficaste convocado de replicar qual? Panquecas doces? Salada com tomates pequenos, cebola roxa. Ah, gosto! E tirinhas de frango no forno. No forno não, com sabor a horno. Al horno. Qual é que ficaste com mais vontade de replicar? Não sei. Mas pedimos replicar a alma do Kiko. E devolvê-lo. Mida tem lata. Vemo-nos no próximo vídeo.